E aí galera, beleza? Ó, eu vou tentar fazer um vídeo só, beleza? Vai ser um vídeo bem curto De como passar os garradores na faca Eu vou matar esses dois carecas aqui na faca também, esses dois ganados Mano, eu odeio esses dois ganados aqui, eu odeio eles Porque é bem difícil de passar aqui sem tomar dano pra eles É mais fácil você tomar dano pra eles do que os garradores, mano Vamos lá então Vamos equipar aqui num... Um ovo aqui pra... pra gente dar o kick turn Eu gosto de equipar nele pra dar o kick turn, beleza? Ó, vai vir esses dois corno Ó, um já foi Pronto galera, já foi Os dois carecas chatos Esses caras são chatos, eu odeio eles Odeio, cara Vamos tentar chamar a atenção dos garradores agora Galera, é bem difícil de você matar ele na sequência, mas Eu vou tentar Mas se não der, não tem problema O importante é matar ele sem Tomar danos, beleza? O importante é vocês aprenderem, vamos lá Quando ele levantar os braços, galera Vocês dão o ataque da faca, ó Ó, já errei a sequência, cara O cara é muito... Eles são muito chatos, mano Eles são muito chatos De acertar a sequência Muito chato Se você errar a sequência, galera Tenta dar o kick turn o mais rápido possível Pra você sair de perto dele, beleza? Quando ele levantar os braços Você ataca na faca Vamos lá, ó Quando ele levantar os braços, ó Fica vendo, ó Levantou os braços, você ataca Ó, percebeu que errou a sequência, galera Dá só uma facada Não tenta dar outra Não tenta dar duas Dá uma Se você perceber que ele Deu errado Não dá outra facada Senão dá ruim Beleza? Tá vindo o outro Vamos ficar quietinho aqui Pro outro voltar Vai ser difícil ele voltar agora, hein Quero continuar naquele De armadura Porque ele tá quase morrendo já Isso Galera, eu vou sair daqui Pra ver se um deles Vaza, né? Pra ver se um deles Vai sair vazado lá pra cima Eu quero só o Isso Eu quero só esse daqui, ó Pô, cara Tá vendo os dois, velho Cara, com os dois aqui É tenso É melhor esperar um subir, né? Aconselho vocês a deixarem um subir Parece que não tá indo Vai, 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 vai Vai chamar o outro Isso Pelo menos ele fica aqui E o outro sobe Suba, troll Isso Boa, meu querido O outro já subiu Boa Vamos pegar a sequência de novo, hein Ah, cara O cabrão tá vindo, mano O cara tá aqui, mano O cara tá aqui, velho Aê Aê, um já morreu Bem difícil de acertar Vai ficar mais fácil, galera Vamos tentar acertar a sequência Vamos tentar acertar a sequência agora É bem difícil, cara Quantas vezes eu já morri aqui em desafios, galera Tipo, eu errava a sequência Daí, cara Eu dava uma facada a mais Se você errar a sequência, galera Tenta dar uma facada só Porque se você errar a sequência, cara E dar duas facadas Aí já era, cara Boa, galera É isso aí, galera Passamos Os agarradores aqui Sem tomar danos Né E os dois careca Beleza Então fica aí a dica É Foi um vídeo curto, né Então fica atentos aí Quando ele levantar os braços Você ataca, beleza Dá duas Se você perceber que Se deu uma Deu errado, galera Já era Não tenta dar outra Não tenta dar outra Dá o kick turn Para o lado que está mais Melhor para você Se esquivar dele Que dá bom Vamos ficando por aqui, então Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau